Sonhei com você E acordei com uma saudade boa O que eu vou fazer Se eu não consigo amar outra pessoa Deixe esse medo pra lá Melhor sorrir Lá fora o tempo voa Eu não devo nada a ninguém E não quero o que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu tenho Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Pra que fugir? Tentar me encontrar nas mãos de outra pessoa Por que não desiste? E para de enganar seu coração à toa Deixa esse medo pra lá Melhor sorrir Lá fora o tempo voa Eu não devo nada a ninguém E não quero o que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Eu não devo nada a ninguém Já não devo nada a ninguém Estásiado Deixa esse medo pra lá E ao sorrir Lá fora o tempo Eu não devo nada a ninguém E não quero o que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Eu não devo nada a ninguém E não quero o que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Eu não devo nada a ninguém E não quero o que não é meu Só quero te fazer feliz